A gente fala agora de homenagens, porque aconteceu hoje no Salão Nobre, aqui do Palácio Pedro Ernesto, a segunda edição do Protagonismo. Uma homenagem a CRIOS, gente que transmite ensinamentos de geração em geração com uma identidade própria. 80 pessoas foram homenageadas, entre elas jornalistas, médicos e advogados. O evento foi organizado pelo vereador Edson Santos. O que é o Protagonismo? É você ser uma inspiração, é você ser um destaque, como uma personalidade negra, inspirando as próximas gerações. Você sabe como é que foi feita toda essa história brasileira, onde nós não temos muito protagonismo. Quando você se vê, você sabe o que você pode alcançar, você sabe o que você pode sonhar. Então isso para mim é o Protagonismo. O Protagonismo são mulheres pretas no topo. É o que nós precisamos, o que as nossas crianças precisam, pretos no topo. Para o vereador Edson Santos, o Protagonismo e o reconhecimento dos saberes tradicionais, valorizando a história e a cultura, são importantes para os cariocas. Estimular as pessoas a continuarem fazendo, mostrar o caráter positivo das atividades desenvolvidas por essas pessoas e é um reconhecimento também do poder público ao valor desses trabalhos ou dessas atividades desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro. A solenidade da manhã desta terça-feira, no Salão Nobre, aqui do Palácio Pedro Ernesto, homenageou os griões, que na cultura africana são os transmissores do conhecimento, inclusive de forma oral. A presença deles no Rio reflete a diversidade cultural e histórica da cidade. Me sinto importante, empolgada e me sinto também agradecida, certo? Porque é um valor, para mim é um valor para repassar. É um valor, eu trago pessoas da minha comunidade comigo para que possam ver que elas também são capazes. Estar aqui, para mim, é uma honra e entender, quando a gente recebe os nossos griões, no sentido de recuperar, resgatar essa autoestima, de trazer um espaço tão importante como a nossa casa, que é a Câmara Municipal, isso nos engrandece muito. Obrigado. 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 Obrigado.